Música Boa tarde, nós somos o Combatentes do Bem, estamos hoje aqui com a senhora Juliana para esclarecer algumas dúvidas e orientarmos. A primeira pergunta é, quais os primeiros sintomas da dente, chikungunya e zika? Bom, os sintomas dos três são bem parecidos, podem apresentar sintomas como febre, diarreia, edores e até manchas no corpo. Quem identificar-se com esses sintomas deve imediatamente procurar uma ajuda médica. Em quanto tempo os sintomas começam a aparecer? Os sintomas podem surgir depois de 7 dias da picada do mosquito e duram até 14 dias. Tem tratamento para essas doenças transmissíveis pelo Aedes aegypti? Não existe medicamento ou uma vacina para tratar e evitar algumas doenças. O tratamento para a dente, chikungunya e zika é bem parecido e se baseia em cuidados pessoais, como repouso e ingestão de bastante líquido, preferencialmente água e sono. Como combater a Aedes aegypti? Veja aqui no grupo de vocês que fizeram um panfleto. Muito interessante sobre isso. Vou ler algumas dicas. Evitar o acumulo de água em recipientes, se já está parada, utilize-o para molhar as plantas ou coloque um pouquinho de terra no recipiente. Mantenha a caixa de água sempre fechada, pois é ótimo reservatório para os ovos do vetor. Mantenha a calhas e canos e ralos limpos. Eles podem acumular água. Isso é realmente verdade. O que eu mais considero importante que os jovens saibam a respeito desse problema? Bom, é importante que os jovens reflitam sobre essa doença e o modo de transmissão dela, tentando preservar ao máximo a natureza e sempre alertar os responsáveis quando verem algo fora do normal. Eles devem querer cuidar do nosso meio ambiente, já que é o nosso futuro. Muito obrigada por ter vindo aqui nos esclarecer e responder nossas perguntas. Somos grátis. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Somos Compatentes do Bem. I've been reading books of old. The legends and the myths. Achilles and his gold. Achilles and his gifts. Spider-Man's control. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal